A-S-E-R Maria 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 O que é esse aqui? Contém som geralmente relaxando os respiratórios e estando depois de causarem muitos colaterais como sonolência e repensou-me caminhos na nuca na cabeça e nas costas, olhos pesados e em caso mais grave sonho por um lado de ti, thanks. Dica, 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 você viu? Você viu eu brinquei em algum lugar? Ele é igualzinho a esse aqui, ó. Não. Cadê, cadê, cadê? Oi, você viu meu... Querida, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Meu Deus do céu. Gente, ela tá chorando muito. Você tá bem? Você tá passando mal? O que aconteceu? Que decadente, hein? Chorar no meio de uma balada. É balada silenciosa, cada um com sua música. Eu acho assim muito melhor que aí ninguém fica tipo, nossa, eu não gosto dessa música ou, sei lá, toca alguma música que gera gatilho em alguém e alguém começa a chorar. Como no seu caso. Por que você tá chorando? Ai, você achou meu brinco? Ai, muito obrigada. Tá bom. Olha, ele tinha essa pedrinha aqui. Mas, pelo visto, isso consegue tudo na vida, né? Me conta, o que que você tá chorando? Eu tenho que te agradecer de alguma forma, né? Você achou meu brinco? Mentira! Que ele fez isso com você? E seus amigos te deixarão aqui? Largada pra estraça? Eu achei que você precisa de amigos novos. Tá, olha. O que que você tá ouvindo aí? Posso ouvir? Sofrência? Lógico, lógico que você vai ficar chorando se você continuar ouvindo isso. Então, uma primeira coisa que eu vou te ensinar. Parece que são... Eu me chamaria Paula. Qual o seu nome? Nome lindo. Seu nome é lindo. Não precisa ficar chorando, tá? Ele te largou? Não te largou? Como assim? Ele fez isso com você e você ainda cogitou? Ligar pra ele agora. Você tá doida, né? Não, não. Menina, acabei de te conhecer, mas uma coisa é certa. Esquece. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Pode chorar. Vamos arranjar alguém pra você hoje. Ou se eu tá naquela fase de... Ai, não quero ninguém. Superação. Tá. Vamos arranjar alguém pra você hoje. E a gente tá numa festa. Numa festa, gente. Eu divido meu fone de ouvido com você, tá bom? Aí você escuta uma música muito boa. E fica com alguém. Eu... É... Não tenho muitas maquiagens. E você tá bem acabada. Então, eu vou tentar ver aqui o que eu vejo na minha bolsa pra te ajudar. Tá bom? Primeiro, antes de eu fazer qualquer coisa, você precisa urgentemente de amigos novos. Urgentemente. Porque eles te deixaram largada assim. Não ligo. Não ligo. Não ligo. Não ligo que eles tinham outras coisas pra resolver. Prioridades, cara. Prioridades. E eles te deixaram neste estado pra uma estranha te consolar. Ok. Que você pode confiar em mim. Só que você também não pode ter certeza se eu vou ser uma pessoa boa ou não. Mas estamos aqui em público. Então... Relaxa. Que eu vou te ajudar. Tá? Mas se eles fossem seus amigos de verdade, não teriam feito isso com você. Eu tenho esse batom. Tá? Eu sei que você já tá passando por um término de namoro. E ainda tem uma crise existencial por amizade. É uma bola de neve muito difícil de lidar. Eu sei disso. Só que... Antes tarde do que nunca. Na verdade, quanto antes você puxar o curativo, antes você vai conseguir pessoas melhores ao seu ador. Tá bom? Olha. Eu tenho esse batom. Que é esse que eu tô usando. Que já tá até saindo no caso. Eu tenho um baby cream. Que é tipo... Do dia a dia. Diário. E... Um gloss. É o que eu tenho. Ah, não. Eu tenho também um pincel e um blush. E eu espero que, por Deus, que você tenha uma escova de cabelo. Seu cabelo tá horrível. Horrível é pouco. Você tem? Ai, dá aí pra mim. Tá? Ai, que gracinha de unicórnio. Ai, que lenda. Tá? O bom é que a gente tá perto desse... Desse vaso com luz. Que dá pra eu enxergar certinho você. Muito fofa essa escova. Deixa eu escovar esse seu cabelo. Então... Ele tá super armado. Super... Ó, o que é que tá super úmido. Só que esse tem que ser comborgado. Essa... Se eu compor. Se eu compor. Uma gracinha de unicórnio. Onde você comprou? Fofo. Relaxa, vai dar tudo certo, tá? Enquanto isso, adiciona meu número aí. Qual é a coisa? Me liga. Você tá de carro? Você não tá de carro? Eles te deixaram aqui sem um carro. São duas horas da manhã. Você precisa urgentemente mudar o seu ciclo de amizade. Sério. Eu tô de carro. Relaxa, eu te levo. Não, não. Eu tô só com umas amigas ali, só que... Eu aviso elas. Pronto. As pontinhas. Seu cabelo é lindo. Também se descabelou inteira, né? Por causa de... Alguém que nem te merece. Ai, ai. Tá. Eu vou... Ver o que eu faço. Você quer passar o batom que eu te mostrei? Ó, o gloss. Gloss. Tá, tá. Melhor mesmo se você for bichar outras pessoas, né? Não, eu não namoro. Não. Mas eu... Tô de boa também. Eu não quero... Salir o vitinho aqui na minha boca. Pelo menos não hoje com essas pessoas. Vai assim que faz um biquinho. Tô de boa também! Um bom. Desculpa, mas eu não estou do сожалению. Você quer passar?.. Eu já vou misturar... Eu também acho Balada silenciosa A melhor coisa que já inventaram Porque pra mim é que Tá um pancadão O que me deixa animada Ou é que pode ser pessoas Que nem você escutando sofrência na balada Pelo amor de Deus Mas eu preciso de um fone de ouvido melhor Porque é esse que é caindo da minha orelha Tá Já tá mil vezes melhor Só sei o meu que tá um pouco boado Mas eu não tenho nada pra limpar Qual coisa a gente vai no banheiro Pra eu pegar papel higiênico Ai, você tem algodão? Você não tem mais uma outra maquiagem? Um pó, sei lá Não, só algodão Tá bom, pode ser Pronto, já tá muito melhor Ele tá meio escuro, né? Então, e depois que a gente sair daqui Vai tá mais escuro ainda Tá Você quer continuar aqui? Ou você quer que eu te leve pra casa? Pode ser sincera comigo? É, anota meu número 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 0, 4 Isso Isso Isso, tá certo Então, o que que você quer? Imagina aí Eu meio que te arrumei à toa, então Brincadeira, pelo menos Você sai aqui com um pouco de dignidade, né? Pra ninguém te ver Daquele estado Que tava bem decadente Então, vamos Meu carro é um Fusca Laranja, tá? Então, vamos Você tem que se despedir de alguém? Não Olha, eu vou levar a amiga que mora E já volto, tá? Esperem É, eu vou voltar Eu vou Eu tenho que levar a minha amiga ali Tá caída, coitada Você mora aqui perto? Muito longe Ah, em 5 minutos Que bom Então, vamos Vamos Tem alguma coisa pra pegar? Sim, eu perdi a taxinha do meu brinco Essa noite dá um caos, um caos Vamos Tô 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 Tô